Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí como vocês estão? Beleza? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui ó, trazer pra vocês aqui ó, mais um carrinho aqui no canal. Então, acompanha o vídeo aí, ainda quem não for inscrito, se inscreve no canal aqui ó, clica no link da página, entra lá, tem bastante conteúdo legal pra vocês, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo trazer esse conteúdo pra vocês. Valeu! Então é isso galera, estamos aqui com o Honda, pra quem já conhece aí ó, o carrinho do Gilvan, beleza? Tem um vídeo dele no canal já, bem um vídeo mais antigo, de um gol, o Rally. Não sei pra quem lembra, nas Long Beach, suspensão a ar, vendeu o carro, bora atacar a nova conquista aí. E estamos aqui com o Homem, agora ele ficou mais feliz né? Fala aí Tom, agora ele ficou mais feliz né? E aí Gilvan, obrigado por ter aceitado o convite aí, que já fez a primeira entrevista, tava meio nervoso né? Tava meio tenso menino. Tava meio tenso né? Mas agora o segredo tá mais de boa. Começa fazendo efeito. Começa fazendo efeito, não responde em queijo. Pra quem lembra lá, você tinha o Gol, é G5, G6? G5. O G5 Rally né? Aí vendeu, ficou um tempinho sem né? Agora tá com a nave nova aí. Agora peguei um Honda aí, GXS. Esse é o modelo mais completo? É, esse é o mais completo da categoria. Da categoria. É. E ele que ano que é? Esse é 13, 12, 13. 12, 13? 1.8, G6. Deixa eu completar assim então. Completar. Esse é o MyCat também. Aí galera. Gilvan, antes a gente tá falando das modificações, já era um sonho você pegar o Civic, ou tipo assim, foi uma oportunidade que chegou pra você? Cara, na verdade, esse carro foi um imprevisto que apareceu né? Eu, quando eu fui comprar o Way, vários outros carros, Jetta, Cruze, Fusion, Corolla, só que o que eu mais gostei mesmo foi esse, aí tava num preço bem acessível também, aí foi, vai ser esse mesmo. De começo, era intenção montar, suspensão, ou foi um carro mais da família? Não, a intenção era baixar sim, mas não tão rápido né? Aí tava na original, mas eu não aguentei a pressão, fui. Conversou com a esposa primeiro né? Porque, se não, ela vai mexer, vai me fora de casa. Deu um tapinha nas original, aí Deus abençoou, consegui comprar as 20, coloquei os pneuzinhos, 250, 30. E olha que modelo que ela é? Ela é 20, fala 7. Fala 7? Cheio que vem, aí galera. Como que ficou? Agora vamos falar dos trampos. É, geralmente esses carros, pra quem conhece, não tem muito o que fazer né? Parte da frente, chegou a fazer algum retrabalho, mexeu alguma coisa? Esse carro não tem nenhum corte, é virgem ainda. A única coisa que eu fiz foi a suspensão que eu preparei, e coloquei as horas só. O amortecedor chegou a reduzir alguma coisa, ou o original também? Não, o amortecedor foi reduzido, a suspensão foi tudo trabalhada. Tudo trabalhado. Feito. Tipo assim, na parte da suspensão né? Não, tipo, na parte do carro né? É, só na suspensão mesmo. O amortecedor foi reduzido, bola, mas é, até a longarina não foi gostado, não precisou né? É, agora nos novos projetos que nós tá tendo aí, que nós tá querendo, acho que vai precisar sim. Fazer um, usar uns disquinhos né? É. Vamos mostrar aqui galera. Aqui na parte, vamos falar, a parte de estética, sem ser roda, suspensão, chegou a mexer mais alguma coisa assim? Tipo, lanterna? É. Não, aqui na frente eu só coloquei xenon né? Nos milho e no farol. Xenon mesmo? É, xenon. Que parece que eu vi que também ele vem com projetor né? É, ele já tem projetor de fábrica mesmo. E geralmente o projetor, as lâmpas tem que ser usadas é xenon né? É, geralmente sim, mas o original dele não tava xenon não. Tava amarela? É, aí eu que coloquei. Modifiquei também essa grade aqui né? Essa grade é de 2016. Ah, foi trocado então. É, foi trocado, ela não era assim. Como que tal? É, eu vi lá que ele tem um aerofólio lá. É original dele? Não, não é original, é o aerofólio que eu mandei colocar também. E as lanternas que elas já é estilo bumerangue, só que elas não tinham as luzes e eu adaptei. Capitão, vamos ver lá. Pra ficar estilo banda de R1. Os mais novos já né? É. Aqui, esse fumei já vem com ele ou você colocou? Não, esse fumei fui eu que mandei por mesmo. É uma película. Você fala o bumerangue, essa volta aqui. É, aqui não tinha luz né? Era só aqui embaixo o original. Aí eu que adaptei. Mas aqui ele não acende, ó. O original dele acende. Como que ficou galera? O projetinho tá em andamento ainda. Tá indo aí né? Devagarzinho né? Aerofólio que eu já falei pra vocês galera. O projetinho tá em andamento. Aquele tetão monstro né? Como que ficou. Podemos só mostrar um pouquinho a parte interna pra galera ali? Pode entrar desse lado aqui mesmo? Pode abrir. Descente. A ver se tem uma curiosidade aí galera. Mas é normal né mano? Olha aí, dia a dia né mano? Aí ó. Vou mostrar. Carro da rodagem né? Os caracalos aí né? Olha rapaz. Fala lá, rodagem pra praia. Foi de boa. Oi, foi tranquilo, graças a Deus. Rodamos de boa. Passou uma parecida do norte também. Vou dar uma agradecida. Uma agradecidinha né? É. Mas é o certo. Foi tranquilo. Com questão de consumo cara. Com roda eu sei que pesa mais né? Até que não. Até que não influenciou tanto roda. Até que não influenciou tanto não. É, gastei um tanque meio pra ir. Um tanque meio pra voltar. Foi de boa. Foi de boa. Botou automático ligado. Então o gasto desse cara não é nem tanto. Ele, na pista ele fez 13. Fez bem. Fez. Não é bebê. Ele é 2.0 ou não? Não, ele é 1.8. 1.8. 1.8. Fez bem. Só que é muito bom na pista. Gostoso e comum. Não, dá bem né mano. Comforto. Nossa. Outra coisa né. Tem nem que. Olha o painel já. Enfim. E o tetão aí ó. Projetão como ficou. Chique. Tem projetos futuro aqui pro carro. Mexer alguma coisa. Roda. Não sei se suspensão. Já voltar pra bolsa. Aí fica bom. Deixar travado aí. Então. Nós estamos querendo a tendência de colocar uma suspensão ao ar mais pra frente aí. Tem que dar uma melhorada na situação. E dar mais um tapinho. Aí vai ter que entrar no corte mesmo. Tem que entrar no disquinho. Tem que dar um no disquinho né mano. É. Mas não tem dó não velho. Dó tem né. Dó a gente tem só no começo né. Depois. Depois que já. Já acostumou. Já já vai. Mas também não vou fazer loucura não. É só aí. Uma coisa só pra ganhar um pouquinho mais na altura né. Nada ao extremo né. Só pra falar que tá rebaixado mesmo aí. Você fala. Mas aí galera. Tamo trazendo esse conteúdo pra vocês aí ó. É. Não sei se vocês gostaram aí ó. Cibicão. Monstro. Então tá. Cheguei aí Gilvão. Acabou ainda não meu querido. A gente tá finalizando. Eu sei que você tá meio nervoso. É. Quer tá mandando um salve. Agradecendo alguém aí. Ah cara. Tem muito que agradecer. Agradecer mais. É a Deus mesmo. Que sempre tá me guiando aí. Tem uns parceiros aí. Que a gente trabalha aí junto também né. Que a gente mexe lá na auticina. Tinha com suspensão. Tem umas páginas que nós seguem aí também. Que sempre tá divulgando nossos sonhos aí. Que é solo film. Base RP. Os que fecha. Rota dos baixos. E é isso aí galera. É marcha. Bora. Progresso. E vamos pra frente. Aí ó. Chinela. Marcha. Então é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Já deixa. Já curte lá. Compartilha. E não se esqueça de se inscrever lá no canal. Olha lá. Tá mandando um salve. É isso aí. Falou galera.